Jogando em casa, o Ferrão deu as cartas dominando a partida e logo aos 6 minutos fez o primeiro. Mauri, aproveitando o falha do zagueiro Salinas, colocou os cearenses na frente, Ferroviário 1 a 0. Cinco minutos depois, Edson Cariús, ex-clube do Rimo, ampliou para o Ferrão, 2 a 0 e mais uma falha de Salinas. Quando o Paissandu era melhor em campo, Mauri fez o segundo dele e o terceiro do Ferroviário, 3 a 0. Na volta do segundo tempo, o Papão descontou com Rui, cobrando pênalti, no que parecia uma reação bicolor, Ferroviário 3, Paissandu 1. Mais aos 23, Dioguinho, outro ex-remista, lançou na área para a cabeçada de Vitão, era o quarto do Ferrinho, e não parou por aí. Tiago Aperibé passou a régua e fechou a conta assinalando o quinto do Ferroviário. O que chama a atenção é que o Ferroviário, em 15 rodadas, tinha feito apenas 8 gols, e só na partida de ontem, marcou 5 chegando a 13 tentos. Desses, 7 feitos em cima do bicolor paraense. Hoje talvez a gente entrou e achando que o jogo seria talvez mais fácil, de repente isso, lógico que a gente está sempre a semana inteira batendo e mostrando os pontos fortes, e aquilo que pode acontecer com o adversário, estreia de treinador, jogando dentro de casa, a necessidade de ganhar. Então nós tínhamos a obrigação de entrar mais pilhado, mais ligado, concentrado, talvez faltou um pouquinho, mas serve de alerta. A goleada mexeu com o time que vai precisar de um apoio, e que no final de semana tem outra decisão pela frente, contra o Autos do Piauí, em Teresina. Como eu já disse, é o grupo, é os jogadores que nos levarão, como nos levaram a vitória nesses jogos agora e atrás, para chegar nessa vice-liderança. E agora é pensar em refazer, temos mais um jogo decisivo contra o Autos, e pensar em fazer um jogo decisivo lá. Apesar da goleada, o País Sandu se manteve na vice-liderança do grupo A com 24 pontos, mas o sinal de alerta foi ligado. A nossa chave está muito embolada, perigoso a classificação, a parte de baixo da tabela, então todo mundo brigando por alguma coisa, e eu acredito assim, tem o lado positivo que nós nos mantivemos na mesma situação, mas a gente também tem que servir de alerta, porque nós precisamos de pontos que nos dê essa classificação. A partida contra o Autos do Piauí pela 17ª rodada vai ser no estádio Albertão, em Teresina, no sábado, às 5 da tarde.